Argan Oil System é uma fórmula exclusiva que ganha o mercado e revoluciona a geração de redutores de volume. Sem formol e com um resultado de até 70% na primeira aplicação. Cabelos lisos com o toque de ouro marroquino. É a Inoar inovando. Investindo em pesquisa. Descobrindo em lugares distantes matéria-prima onde o foco é você. Nós estamos secando um cabelo que foi lavado com um shampoo de tratamento. A lavagem você pode repetir até 3 vezes e deixar agir por alguns segundos. O cabelo deve estar totalmente seco. Atenção para alguns detalhes. As meshes precisam ser bem finas para passar o redutor Argan Oil System. Abuse do pente fino. Passe muitas vezes e após 30 minutos, ainda com o produto aplicado no cabelo, seque sem escová-lo. A Inoar recomenda o uso de piaço de teflon como é. Para prancha para prancha os cabelos. Pranche de 7 a 10 vezes cada mecha. E um enorme cuidado com a temperatura. Mesmo usando a prancha com teflon ou nano-titânium, temos diferenças de temperaturas. Para os cabelos loiros, mexados e ruivos, use 180 graus. Para os cabelos castanhos e virgens, 210 graus. E para os cabelos afros, sem coloração, 230 graus. Caso contrário, o resultado não será o desejado. Pode ocorrer desbotamento na cor. Isso mesmo. O loiro acinzentado vai ficar dourado. O dourado, alaranjado. E o castanho vai se tornar vermelho. Após pranchar os cabelos e sem enxaguar, aplique o bálsamo reconstrutor da Inoar e deixe agir por 10 minutos. Enluvando os fios. Esse é mais um detalhe para que sua escova progressiva fique ainda melhor. Após a pausa de 10 minutos, enxaguar os cabelos, retirando todo o produto. Vale uma dica. Óleo de argã. Passe nos cabelos antes de escovar e confira o resultado. Argon Oil System é diferente de tudo que você já viu. Chega para substituir o formol. Pode ser usado sem luvas e direto no couro cabeludo. Testado por dermatologistas. Não irrita os olhos. Não tem cheiro. É 100% compatível com todas as químicas e cabelos. Inoar. Revolucionando o mercado. ExGustionando o mercado. Legenda Adriana Zanotto